Como é que é morar do lado do lixão? Olha, é ruim demais, porque às vezes com isso aqui não tá chovendo, tá fazendo muito calor, as moscas que vêm de lá, entra tudinho aqui, ó. Vem pra porta da casa, se a gente deixar comida, tem que tá lavando a mesa, limpando a mesa em cima, porque senão enche de mosca. A gente não consegue passar com as crianças, porque a fededria é grande, cavalo, animal morto, ali, aí fica fedendo, a gente pode passar com as mulheres, aí trabalhar de manhã, às 5 horas da manhã, quando volta, na hora do almoço. Na entrada do lixão, é? Sim, naquela barreira ali do lado. Aí a gente fica mecei de passar mal. O que é que joga? Os pessoal, vem com carro de longe. Ah, carro de lixo? Não, carro normal, de dentro das granjas, os animais morrem de doença lá, de coisa assim, aí lugar de enterrar por lá, porque o certo é enterrar, eles pegam e jogam aí na beira da estrada, fica o maior fedor. Aqui próximo ao lixão? Aí de frente ao portão do lixão mesmo, eles jogam na beira da estrada. De frente ao portão do lixão? Sim. Tá com 20 anos, 20 e poucos anos. E nunca ninguém fez nada pra melhorar? Não, e a gente não tem nenhuma esperança, eu acho que nunca vai sair. Porque promessa, a senhora sabe como é que é, promessa é promessa. Quando a pessoa quer resolver as coisas, resolve sem ser com promessa. Chega tomando decisão e resolve, mas promessa eu mesmo não acredito mais não. Quando vem a catinga a senhora adoece, qual é o pior momento assim do ano? É mais na chuva? Não, é mais no verão. Me conte um pouquinho como é que é, por que que é pior? É mais no verão, né, no calor, né, que a gente fica assim, né, agitada, né, aquela catinga, né, aí a gente vai de porta fechada, né, quando vem aquela catinga a gente não aguenta, né, aí é horrível, né, e uma que tem criança também, muita criança, né. Já adoeceu aqui por conta do lixão? Ah, moleque, já passei mal aqui, quando eu tô adoenta aí, eu passo três noites sem dormir, fica ali na mesa escorada, é arma forte, minha arma é daquela braba, é ruim demais, aí é bom assim, né, dar uma organizada, né. E o prefeito já falou se ia tirar esse lixão, o que é que ele, o que é que ele nunca aparece por aqui, moleque, ele nunca apareceu por aqui, que eu sábado não, né. Agora me diga uma coisa, e o pessoal que trabalha dentro do lixão, como é que ele é que é a situação? Eu acho que é nojento, né, é quando eu vim pedir água, eu vejo quando na minha porta limpa pra mim morava ali, era aquela carro, nem se parecia que ele, né, é ruim, né. Quando você veio, começou a vir pra casa, você tinha quantos anos? Tinha sete anos. Sete anos? Como é que é? Como é que é trabalhar aqui no lixão de Camaragibe, mas que é o lixão de qualquer lugar é a mesma coisa? Como é que é? Catatope, latinha, folha. Aí você sempre trabalha assim com o roxo coberto, o mal cheiro é muito grande. Esses anos todos, você já teve problema de doença por conta do lixão? Nunca teve não. Quando você era menor, você fazia que tipo de serviço? Nada, só a catarroja tem mesmo no lixo mesmo. Latinha? Latinha, top, folha. E vocês botam esse lixo onde? Mas encaminham pra onde? Pra cooperativa, é? É, ali pro depósito. Aí vocês vendem. Você consegue tirar quanto, Cássia, aqui, trabalhando aqui no lixão? Puxa, depende, a gente tira 50, 60, 70, depende de muita gente. 50, 60 por dia? Não, 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 não. Você tava me dizendo que trabalhar aqui é uma coisa muito sem futuro, né? Foi o que você já viu acontecer de acidente aqui dentro? Morte, alguns colegas da gente já morreram, outros já perderam o dedo, outros já pegaram doença de rato, e outros já foram furados de seringa já, ficou com a o dedo deficiente, e muitas coisas, né? Tu tem medo que aconteça contigo? Com certeza, é comigo e a minha família, né? Já que eu vi com meus colegas, né, não quero que aconteça comigo. Aí aqui dentro você tem, você e mais 5 irmãos, é isso? É. E todos eles filham o sustento do lixão? Tudo. E você tem 5 filhos, você traz eles pra cá? Não, nenhum. E por que você? Porque eu quero que meus filhos tenham um futuro melhor do que o meu. Você não quer, não querem que eles cresçam no lixão feito de vocês? Não, não acho que não. Quero que eles estudem pra ter um futuro melhor. Veja, a prefeitura tá cadastrando, né, os catadores que... Tá, viu, mas até agora ninguém não viu resultado nenhum. Nenhum? Nenhum. E de que vai fechar, vai fechar, e a gente tem medo também da situação piorar, né? Porque a gente tem o sustento da gente daqui. Aí eles dizem que vai dar uma ajuda a gente e até agora não resolveu nada. Pra você, era bom que esse lixão fechasse? Assim, pra gente era bom que fechasse, agora assim, que ele viesse dar um... A gente não quer, isso tá básico, a gente não quer uma coisa de 2 meses, 3 meses, a gente quer um emprego fechado, né? Pra gente ficar pra cima, pra gente tirar o sustento do filho da gente de lá também. Daqui você tira quanto, mais ou menos, minha filha, por semana? Por semana eu tiro 100, 120. É disso que você... é com isso que você sustenta os seus 5 filhos? É, que a bolsa for mais. Ah, e aí você ganha do quanto, do bolsa? 200 e 48. Aí junta os dois e aí... Aí dá pra sustentar, né? E seu marido, ou seu companheiro, trabalha aqui dentro também? Trabalha, mas eu não moro com o pai do meu filho não. Não mora não. Não mora com o meu filho só. Mas ele trabalha aqui dentro? Aí ele me ajuda agora, né? Ah. Trabalha aqui dentro. Trabalha aqui dentro também. Me diz uma coisa, vocês estão recebendo algum tipo de capacitação? Nenhum, nenhum. Até agora nada? Até agora nenhum. Só faz... ele é o... os povos santos, só faz promessa. Só tem promessa, por enquanto? É, não resolve nada. É, não resolve nada.